Mano Menezes, pelo amor de Deus, não, hein? Mano Menezes, não, eu não aguento mais. Chega disso. Todo mundo já sabe que o Sampaoli vai sair. O próprio Sampaoli broxou. Não quer mais saber de Flamengo. Cara, broxou, irmão. O cara sabe que vai ser mandado embora na entrevista coletiva depois do jogo contra o Internacional. Ele ficou palitando o dente na coletiva, mano. Não, olha só pra você ver. O cara ficou palitando o dente na coletiva, cara. E não falou, jogamos bem, olha, isso eu quero, olha, né? Sem nexo. Por quê? Ele não tá nem aí. Ele quer por 30 milhões e ir embora, irmão. Só que ele não vai pedir demissão. E dentro do Flamengo estão achando que ele vai pedir, ele não vai pedir. Gente, manda embora logo, pelo amor de Deus. Põe o técnico sub-20 pra jogar contra o São Paulo, cara. Pelo menos vai ter entusiasmo do jogador. O jogador não tá correndo pro Sampaoli. Nem o São Paulo tá conseguindo dar o seu melhor. Porque ele tá 30, ele sabe que vai ser mandado embora. Ele já tá demitido, irmão. Tá morto, só falta cair. O cara tá broxa no Flamengo. Aí, do nada, me aparece o ex-presidente do Flamengo, que é o Cléber Leite. Que, mano, ó. Não vou nem entrar nos méritos aqui. Tudo de ruim o Cléber Leite fez, não, irmão. Não vou, não vou, porque... Querendo ou não, todo mundo é, vai ter uns pequenos acertos. Então, não vou entrar nesse mérito aqui, não. Não vou entrar. Não vou entrar. Agora, Cléber Leite, você ressurgirá das cinzas pra querer colocar o nome de Mano Menezes pra assumir o Flamengo no lugar do São Paulo. Mano Menezes, cara. Virou, mas caiu agora, pô. Querendo pior pro Flamengo? Mano Menezes, cara. Caraca, que troço do Mano Menezes. Abandonou o barco, irmão. Abandonou o barco. Mano Menezes nunca no Flamengo. Nem no pior momento do Flamengo trazer esse Mano Menezes, cara. Nunca. Zero. Reespegue nunca Mano Menezes. Aí, do nada, aparece o Cléber Leite lá do sem-da-onde com a conversa morta dessa, cara. Ó, mano, ó. Continua o que você tava nas cinzas do Cléber Leite. Tá? E vai junto com o St. Paulho lá pra lá de cinzas, cara. Pelo amor de Deus. É só no Flamengo. Mano Menezes, não. Ó, cara, ó. Aliás, eu quero saber de você, né, também, né? Porque vai que você eu vou respeitar. E aí, você também quer o Mano Menezes? Não, pode ficar tranquilo, gente. Pode falar assim, eu quero ficar na vontade. Tá? Comente aí que eu quero saber a sua opinião também. Porque vai que o povo quer, eu não tô sabendo, né? Aí, de repente, né, quem tá desformado sou eu. Beleza? Um beijo pra vocês. Uma semana maravilhosa. Deus abençoe. A tua vida, a tua casa, a tua família. Mano Menezes? Não. Pelo amor de Deus, hein? Vem que eu vai show. Mas Deus... Deus é mais. Deus abençoe. 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 Deus abençoe.